Como é que é, malta do aço? Vamos lá para mais um Top 5. Ora, e o vencedor deste Top 5, eu acho que é este ganho, já está a falar de ganhar em Top 5 sem rotol, que é o Leo2GTE. E ele pergunta, e foi o comentário com mais respostas, com mais likes, com mais estudo deste Top 5, ele pergunta, sim, para mim, lembrando que este é sempre para mim, vocês têm uma opinião, eu tenho outra, ok? Para mim, qual seria o Top 5 de Slippers, a gasolina, mas low cost? Até aí, 5 mil euritos para fazer uma preparaçãozinha bacana, daquelas que ninguém topa e nem desconfia, e que fica um canhão dos diabos. Ora, neste meu Top 5, os Volvos são reis e senhores, porque existem pasadas de Volvos, que fica canhão, com pouca coisa, ninguém topa, carros discretos, é pá, e são mesmo carros com grande jarda. Mas, já lá, vamos aos Volvos, e para eu não dizer 5 Volvos, vamos lá abordar o tema, então, de outra maneira. Então, em primeiro lugar, não que seja o primeiro, mas em primeiro lugar temos os belos Audi 1.8 Turbo. Podem eles ser A3, podem eles ser o A4, nem precisa de ser os Audis, podem ser os Volkswagen, os 1.8 Turbo, são carros que, por exemplo, um A4, consegue-se meter muita fruta da época, e aquele A4zinho, se tiver de origem, ninguém topa, que é um Slipperzinho, mesmo à maneira. Número 2, tínhamos que incluir aqui um Honda, e como vocês já devem estar a pensar, um Honda, mas qual é o Honda que passa como Slipper? Os Honda são logo cravados, têm logo o rótulo da rua Slipper, mal saem do stand. Mas, não, temos aqui, na minha opinião, uma boa oportunidade, que é o Honda, o HR-V, aquele que traz a série B20, ok? Há muita malta a sacar esse motor, para pôr-nos Cheviques, para pôr-nos E-K, etc., nos E-Guês, e faz B20 Turbo. A gente, em vez de fazer isso, pegava mesmo no HR-V, aquele género de SUV, Jeep, carro, fazia o B20 Turbo, há muitos projetos desses lá fora, se vocês procurarem B20 Turbo em HR-V, há muitos projetos desses lá fora. HR-V, CR-V, trocar, usar esse motor, o B20, para fazer um B20 Turbo na carroçaria. HR-V ou CR-V, tanto um como o outro, eu considero os dois Slippers, e fica bacana. Na minha opinião, vai estar discreto, um I6 pintado preto, ficava mesmo à maneira. Eu acho que ficava mesmo porreto. Agora, vamos lá aos Volvos. S60, S80, é o que vocês quiserem. Se quiserem carrinha, temos, por exemplo, a V70, são Volvos que, já vamos, já vamos em quatro, em quatro carros, são Volvos que, pá, malta, com pouca coisa, fica canhão, são buenda discretos, uma vinhazinha de escape com uma Varex no final, para não fazer barulho só quando a gente quer, uma preparaçãozinha à maneira, os carros ficam do barrote, e não é o típico Civic, o típico Cup, o típico Type-R, que toda a gente, onde passa, para, porque são carros característicos a isso. Estes Volvozinhos, procurem no LX, arranja-se a menos de 5.000€, eu tenho no meu canal, Volvos filmados, vocês vão ver que aquilo fica com fruta de meia-noite, e ficam mesmo bacanas, e, pá, de certeza que não vos vão desiludir. Para o último, um quinto carro, os sabos, o 9.3 e o 9.5, por exemplo, são carros também, ninguém dá nada por aquilo, com uns para limpar, busque com fartura, e aqui fica um slipper à maneira, não há aquela preocupação em que qualquer operação stop para de certeza, como os civics, o civico para sempre, esqueçam lá isso, até podem ter de origem, vão descansados, eles arranjam alguma coisa para a bimba. Agora, um sabozinho 9.3 ou 9.5, tranquilo, não se passa nada, e tem motor para dar ginja, e se vocês procurarem estes projetos, estes carros que eu estou a dizer, se vocês procurarem no YouTube, em projetos feitos lá fora, veem que são carros muito usados, com muita fruta e slippers. Bem, esta seria a minha seleção de 5 carros, slippers até 5.000€ a gasolina, obrigado por comentário, já sabem, agora o comentário, neste vídeo, com mais likes, mais respostas, ao top 5 que vocês sugerirem, lembrando, é top 5, não é ratalk, é? Aqui é o top 5. O top 5 mais votado e com mais comentários, mais likes, etc, vai ser o tema que eu abordo no próximo Road Talk, ok? Malta, na descrição vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, tudo o que vocês vão saber, Facebooks, Instagrams, e-mail para entrar em contacto para reviews, parcerias, etc, está tudo na descrição. Grande abraço, sexta, terceira, GÁS! É para SDSG, olha, vamos assim, quarta, quarta, quinta, SDSG! GÁS!